Oiê, como que vocês estão? É o seguinte, gente, assim Eu deixei do jeito que a espiritualidade quis Que ficou azul, laranja, laranja Pra mim tá descompassado, botaria um laranja pra cá, um azul no meio Pra dar equilíbrio, mas é isso Ficou do jeito que ficou Faz muito tempo que eu não faço, novamente Vou até puxar pra trás, assim Pra poder acomodar melhor Esse... O nosso... Caraca, o tripé aqui Aí Aí, que eu acomodo melhor o tripé Pronto, vamos lá É o seguinte, então a gente vai fazer uma tiragem Hoje, sexual, faz muito tempo que eu não faço Que é sobre como que vai ser Sua primeira vez com a tal pessoa Ou como vai ser, não só Sua primeira vez com tal pessoa Mas, assim, a próxima vez Com essa pessoa querida que tá no seu coração Tá? Temos a pilha 1 Com a angelita, temos a pilha 2 com A calcita laranja e a pilha 3 Com a cornalina Aí vocês podem escolher Vambora Vou começar Ok Vou deixar aqui E... Vamos que vamos Tirar da caixa aqui Começar Como que vai ser a primeira vez Ou a próxima vez Com a galera da pilha 1 Né? Essas pessoas que eles estão pensando Ok Ok Vamos lá Como que vai ser a primeira vez Ou a próxima vez Né? Sexual Com que essas pessoas estão Perguntando Y� Elas ... Elas Enquim Vamos lá. Quando sair essa moça aqui Ai Beleza Ok Vamos tirar aqui Como que vai ser a primeira vez Ai gente Chega pra lá Ali também tinha caído oito de ouros ao contrário Eu preciso perguntar pros espíritos O que eles querem dizer com isso Deixa eu só por favor aqui Por que que veio Oito de ouros ao contrário Por que que veio oito de ouros ao contrário Vocês querem dizer com isso Duas vezes veio oito de ouros ao contrário Ah tá Uma pessoa vai trabalhar mais que a outra Ok vamos lá Aqui eu acho que Vamos lá Mesmo que seja uma troca igual A divino feminino vai receber mais do que o divino masculino Tá Temos uma divino feminino super sensual aqui É uma rainha de paus E esse divino masculino vai querer compensar Né Esse divino masculino aqui vai querer compensar Para divino feminino Tá Então tem alguma espécie de Compensação O divino masculino não vai sossegar Enquanto o divino feminino não ficar em paz Como que vai começar A divino feminino ela vai estar um pouco fria Né Veio rainha de espadas Então vai estar fria Me veio quick-witted Que significa Você vai estar bem Ai me veio song sharp Quick-witted Que veio Que é isso Você vai responder rapidinho Você vai estar um pouco sarcástica E fria No começo Tá Dessa Cara Sei lá Dessa Dessa Eu ia falar transa Mas dessa conversa Dessa saída Então temos uma pessoa Que é A mulher né Ou feminino É que Gente Vocês que se encaixam aí Energeticamente falando O divino feminino vai estar muito Meio assim Arredio né Então vai começar Vai começar a fazer umas piadas inteligentes Vai começar Né Não me toque Vai estar um pouco frio E aí depois Vai começar né A se soltar um pouco mais né A se soltar A paixão E coisas assim Por que que caiu o oito de ouros ao contrário E etc Uma pessoa vai trabalhar mais do que a outra Tá Vai ter mais trabalho Acredito que o do divino masculino Do que o divino feminino Vai ter um ajuste Das contas pagas aqui Então o divino masculino Vai querer fazer mais Do que o divino feminino A divino feminino vai estar muito empoderada Tá muito empoderada aqui né Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Então o divino feminino Bem poderosa Empoderada Não vai ter que trabalhar muito Porque esse cara já vai estar Meu O cara vai estar de quadro O cara vai estar babando Pelo divino feminino Caiu várias cartas disso Mas essa pessoa vai querer compensar Mesmo que assim Não vai dar muito trabalho Pro divino feminino Pra acontecer as coisas A pessoa acho que Eu acredito que o divino masculino Vai Ai vai gozar rapidamente Mas ele vai voltar E vai fazer Ele vai dar várias viagens Né Aqui é como se fosse mulher Pra Um caminhãozinho Xoxo Mas a pessoa vai fazer Várias viagens aqui Várias e várias viagens Porque a pessoa tem que compensar E na mente Essa pessoa vai compensar Pelo tempo perdido Pela demora Através da Como é que fala? Através da De agradar esse divino feminino aqui Né Então temos aqui Six of Writers Então assim Começa afastado Né Começa afastado Começa distante Começam racionais Né Começa o acertar das contas Acredito que tem um acertar de contas Primeiro E aí Depois vai rolar um negócio De maneira generosa Aqui vai ter alguém Doando mais do que outro 0707 7 é o número da Que fala sobre Como é que fala? Cara É o número de Ai de Deus Assim né Do universo Fala sobre propósito de vida Então acredito que tem um arcanjo Orquestrando esta História Né Então o divino feminino Vai estar em posicionamento De Vim aqui pra te ouvir Pra te escutar E depois vai se soltar Né O divino masculino Vai dar mais coisas Etc Vai ser do nada E vai ser um choque também Pro divino masculino Porque vai passar de Rainha de espadas Pra Rainha de copas Rapidamente Né Vai passar de alguém Que tá meio assim E depois não Véi Eu gosto de você mesmo Eu te amo Blá 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 Coisa nesse sentido Né Que que acontece? Por que que eu acho Que nossa Tem que ter uma compensação E coisas assim Porque tem Como é que fala? Tem um espaçamento Entre vocês Né Space in between Né É o espaço entre vocês Então vocês estão afastados Várias cartas que falam sobre isso Por isso você tá aqui perguntando Né Se tivesse com a pessoa Você ia lá E fazia sexo Pronto Né Então vocês estão afastados Vai ouvir Né Vai haver essa volta E aí vai ser É isso Cara É um sexo muito generoso Encarinhoso Principalmente Por parte do divino masculino Para o divino feminino Né Ele acha que tem que compensar As contas Né Esse tempo perdido Esse tempo gasto Aí veio Vulnerabilidade Né Desafiadora Então vai haver Então vai haver uma vulnerabilidade Porque o sexo É aquele limiar Entre Cara Tem um monte de vergonha Né Tem um monte de tabu Não é algo que você pode falar Mas ambos vão Soltar A sexualidade Completa Sabe assim Acho que o divino masculino Vai confessar Aqui Né Espécie de amor Vai ter carinho Vai ter troca Então a gente tem aqui É Alguém que vai confessar Vai pedir desculpa Que vai falar Vai ser muito claro Assim Né E aí vão colocar em prática Sonhos Que ambos tiveram Coisa que nunca fizeram Com ninguém Vão fazer com os dois Né Então vai ser muito carinhoso Por que que eu tô lembrando? 20 é a carta Que fala sobre esse renascimento Né Fala sobre essa volta Né A volta daqueles que não foram Fala sobre esse retorno Então vai ser bem carinhoso Bem carinhoso Bem fofo Só que alguém vai trabalhar mais Aqui na situação Eu entendi que seria O divino masculino Que ele tem que compensar E a divino feminino Tá sempre Cara Sei lá Sempre em cima Sempre o cara olhando pra ela Então assim Né Tipo Ela tá no comando É A divino feminino Tá no comando aqui Muita verdade vai ser jogada Muita verdade vai ser jogada O final do Né O final do sexo Vai ser muito Como é que fala? Vai ser muito produtivo Vai ser muito carinhoso Olha quem tá ali Rei de paus Rei de paus Rainha de paus Né Vocês são Par perfeito Mas aqui eu acho que vai ser assim Quem vai ficar assim O divino masculino Acho que vai ficar satisfeito Só em ter agradado A divino feminino Em ter falado Confessado Né E aí A divino feminino Vai se sentir satisfeita Assim né Como 10 de copas O resultado vai ser bom Tá Mas vai começar difícil Tá O masculino vai ter que começar Rebolando Porque a feminina Tá com 15 Tá com 15 pedras na mão Tá né Levantou uma Levantou uma barreira Sente muito tesão Pelo masculino Sim Mas vai ter que ser devagar E aí do nada Vai haver um choque Assim Eu acho que é inesperado Sabe assim Vai rolar um beijo inesperado Vai rolar uma Confissão inesperada E aí vão acontecer as coisas Talvez a divino feminino Ai me veio aqui Talvez a divino feminino Ou esteja naqueles dias Ou nem de piloto Tá ligado Nem tá preparada E vai rolar Um negócio assim Do nada O divino masculino Gosta muito do popô Do divino feminino Que tá aparecendo direto Popô 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 Mas eu acho que De qualquer forma É um corpo Excelente Assim O cara não consegue Esquecer Tirar da cabeça Esse corpo A pessoa Acha muito sensual E talvez sejam discutidos Coisas para o futuro Coisas sejam detalhadas Alinhadas Para o futuro Para uma próxima vez Vai haver Gente Vai ser muito transformador Vai ser absolutamente transformador Essa nova Esse novo encontro de vocês Ou esse primeiro encontro Então vai mudar muita coisa Morte Torre A casa vai cair Temperança Para o futuro Rainha de ouro Poros e tals Mais ou menos Isso daí Vamos ver O que essa pessoa Falaria no encontro Me veio para tirar As cartas em inglês O que essa pessoa Falaria no encontro O que aconteceria Nesse encontro Nessa próxima Aqui acredito Seja uma próxima Vocês já Encontraram antes Aqui acredito Seja afastado Ou não Pode ser aquele namoro Pela internet Seja espada Eu falo sobre isso E aí vocês vão encontrar Pela primeira vez Mas vai ser chocante Vai ser chocante O desvendar das coisas Tem muito choque Ver a carta da morte Ver a carta da torre Tem alguma coisa Que vai acontecer Que é meio ponto Fora da curva A pessoa Vamos ver Vamos ver o que vai ser falado Tá É vai haver uma confissão Que vai pedir desculpas Primeiro Eu procuro você em todo lugar Depois Eu parti Assim que eu vi você Com alguém Aí Eu falei Que aqui Parece um godo Parece um rolo Um rosco Então Alguém saiu Quando viu Que estava com outra pessoa I'm grateful For the spiritual lesson Então é uma pessoa Que pode ter crescido Espiritualmente Falando assim Não Eu estou feliz Pela lição espiritual Que você me promoveu Então pode ser Alguém Sei lá Cármico Ou acabou o período Cármico Um vai confessar Para o outro Que não Eu aprendi mesmo Eu cresci Não que ele fale De vinhos masculinos Acho que não tem Não tem esse estalar na cabeça Mas vai falar Que não Eu aprendi bastante Sei lá Sem você Agora eu cresci Blá 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 I know I messed everything up Eu sei que eu Fiz merda Eu estraguei tudo I wish Things could be different Eu gostaria Que as coisas fossem diferentes Então vai ter uma confissão Aqui De alguém que Fez caca Que fugiu Que escapou E etc Vai falar Olha Eu queria que as coisas Fossem diferentes Sei que eu estraguei tudo Mas eu precisava aprender Aprendi com isso Né Eu procuro Você em todo lugar Como se não conseguisse Te esquecer Então vai rolar As confissões nesse sentido Então A divina feminina Acho que está em posicionamento De ela Ela vê as coisas E aí O cara tem que ser Muito vulnerável Ele vai ter que ser Vulnerável para funcionar Porque você está Como rainha de espadas E aí ela vai terminar Como rainha de copas Então alguém que realmente Ela é Carinhosa e etc Mas assim A vulnerabilidade desafiante Até onde esse divino masculino vai A divina feminina Só vai olhar E vai ver A verdade sendo exposta Ali Então temos alguém Que tem que confessar Confessar as merdas que fez Tem que confessar Que não estava preparado Confessar que tomou O caminho errado E aí a divina feminina Vai conseguir se abrir Se isso ocorrer Eu acho que talvez Se isso não ocorrer Mas não vai né Nós estamos aqui Vendo o futuro já Porque se isso não ocorrer Talvez não funcionaria Não ia rolar Não vai rolar Beijinhos Não vai rolar Nhanhada Tem alguém aqui Que é aloprada Não vai rolar Uma ganhada É isso A feminina Não vai precisar Trabalhar De verdade O cara que vai fazer Tudo aqui O cara tem que confessar O cara tem que assumir Que fez merda E aí as coisas Vão rolar Mas eu acho Que a divina feminina É um corpo da hora Aqui Que o outro Just can't get enough I just can't get enough I just can't get enough É isso que veio aqui Na minha cabeça Acho que é um Uma música dos anos 80 Algo assim Prosseguindo Vamos lá Ó Vamos lá Olha só They love yourself aqui Né Sua próxima vez Com essa pessoa Ou Não sei se vai cair Assim Vamos ver o que a espiritualidade Quer falar Mas pode ser que não role Com essa pessoa Né 15 e 15 Né Você esteja imaginando Que é com essa pessoa E não é com essa pessoa É Ou Né Porque tá falando assim Ame a ti mesmo Né Ame você mesmo Ou você vai se relacionar Com alguém Que vai ser como um espelho Pra você E você vai se sentir gostosa Sabe assim Ame a você mesmo Tipo assim Vai te dar algum empoderamento Essa relação sexual Vamos ver O que que vai cair aqui Como vai ser a próxima vez Com a galera Que a Pira 2 Tá pensando Como vai ser a próxima vez E aí ó Parece muito gente Que não vai rolar não O homem é você mesmo Uma assurbação aqui Começou com uma assurbação Como que vai ser I just can't get it up I just can't get it up Será que tá só no mundo das ideias É gente É É Aqui tá contando mais a história de vocês Do que ó Vai rolar o rolê Vamos lá Gente Tô achando que vai rolar esse rolê não Vamos ver aí Como que vai ser a próxima vez Para a Pira 2 Para a Pira 2 Para a galera que estão pensando Vamos lá Vem para a Pira 1 Pira 2 Como que vai ser a próxima vez Que a galera A Pira 2 Estou pensando A Pira 2 Vai ser a próxima vez Que a galera Que a Pira 2 Estou pensando Gente Gente Eu vou tirar um negócio Que eu não tirei Para as outras pilhas Vamos lá Vai rolar Para a maioria Da Pira 2 Aqui Vai rolar Esse encontro Sexual Vai rolar Não vai rolar Não é agora Ó Vamos lá gente É o seguinte Já tava achando E obtive respostas Tá A espiritualidade Tá falando Mano Não vai rolar Assim Não vai rolar Até Né Por muito tempo Você precisa Entender isso Talvez não seja Essa pessoa Você Não tá na hora Disso Você tem que Se amar Tá Então aqui Tá vindo um recado Que é o seguinte Love yourself first Tá falando Cara Você tem que Se amar primeiro Tá E veio aqui Perguntei Olha vai rolar Veio improving health Que é o que Você tá se curando E veio sobre let go Larga mão Larga mão Então não vai rolar Com essa pessoa Para de pensar nessa pessoa Não essa pessoa É alguma coisa assim Tá Perdão aqui A fala Mas eu vou falar Se você acha Que não encaixa Beleza Pode trocar Mas eu acho Que a maioria De vocês Não quer ver Tá aqui Não querendo ver Qual é que é Veio aqui Essa 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 Como é que fala Veio dois espadas Que fala sobre Não querer ver Geralmente é uma É um posicionamento Que fala De uma moça cega E tal O que que tá falando aqui Tá falando aqui Pode ser que você sonhe muito Com essa pessoa Queira muito essa pessoa Seja só um contatinho Ou você vê de curiosidade Que vê Mas essa pessoa Tá mais pra amigo Do que etc Três de ouros Ou alguns de vocês Estão querendo saber Sobre alguém casado Alguma coisa assim Sabe um crush de trabalho Três de ouros Fala sobre isso também Algum crush de trabalho Mas que o cara É casado Tem outras pessoas Tá num relacionamento Coisa assim Eu acho que Tá mais no seu mundo Das ideias No seu campo das ideias Do que vai acontecer Nesse exato momento Você tá se curando Vem aqui Improve health Então tá falando Que você precisa melhorar A sua saúde E como que você pode fazer isso Até assim Se adorando Aqui tá falando Pra você olhar no espelho Pra você se sentir Bem consigo mesma Ou mesmo Mas a maioria Caiu mulher aqui Acho que a maioria É mulher aqui Que tá vendo E você precisa se sentir Foda É isso que vem na minha cabeça Foda A gostosona que você é Presta atenção em você mesmo Então acho que pode Rolar assim Uma masturbação própria Sim Você pode olhar Pensando nessa pessoa Mas a casa caiu Pode ser alguém Que você trabalhe junto Até pode ser Que role no futuro Mas agora não é a hora É isso que a espiritualidade Tá falando pra você Parece que você tá Tão entediada Pode ser que você tenha Até um cara Você tem um cara Mas você tá entediado Você quer essa pessoa Do nada Encasquetou com Alguém que trabalha Com você Alguma coisa assim Alguma coisa assim Não vai rolar com essa pessoa Tão cedo Três de ouro Três de paus Fala sobre No futuro Talvez Quem sabe Mas agora não Agora ela tá pedindo Pra você se equilibrar Então você tá Num momento de cura Pode ser outra pessoa Pode Mas acredito que aqui Seja você Tá num momento de cura Que você precisa se apreciar Então assim Olhar os seus sentidos Que sentido que é o mais aguçado Usar o espelho Usar o espelho Dá uma olhada Na sua genitália Vê Mexe Vê o quanto você gosta O que você não gosta Use e abuse Desse templo de amor Que é você Então tá falando Que você tem que enaltecer O seu templo Que seria seu corpo Aqui ó Templo de amor Erotic visions Sacred sense Sentido sagrado Cinco sentidos que aguçam Na hora do sexo Que você gosta E coisa assim Erotic visions Essas visões eróticas Que você tem Você sonha com esse cara O que você pode Já você fazer com você mesmo Etc Pra poder atingir Esse orgasmo Esse prazer Aqui tá falando Sobre uma auto aceitação Esse auto amor Você não precisa Colocar terceirizar isso Outra pessoa Tem que me achar bonita Pra eu me achar bonita Ou coisa assim 21 e 21 Confirmando isso Então você tem que Se enaltecer aqui Aqui tá faltando Um meio que um amor próprio Uma masturbação também Que você controle Entenda aquilo que você gosta Você se dê prazer Tá na hora de se dar prazer É isso que tá falando Me parece que a casa caiu aqui Você ainda fica vigiando Pode ser um ex também Triângulo amoroso Aqui é Gente Aqui é a carta da zona Tipo assim Ou é colega de trabalho Um cara casado Alguém que namora Pode ser um ex Mas assim A casa caiu Torre ao contrário Significa que Mano A casa caiu Mas você não quer enxergar Não quer deixar cair Pode ser um ex também Aí você continua vigiando Você vigia essa pessoa Que você tem interesse nessa pessoa Fica vigiando e tal Mas tá falando Que você tá num período De autocura De achar equilíbrio Então eu acredito Que não Não role esse rolê Aqui tem Gente com família Ali tem duas mulheres Com um cara Então Tem rolê de triângulo amoroso Aqui De cara que tem a família Você pode ter família Então é coisa assim Aqui tá falando Um período Fala assim Cara Aqui é um período De larga a mão Da sua pessoa Para de vigiar ela É só né Uma fantasia Da sua cabeça Deixa pra lá Não tá na hora Tá na hora De você se autoenaltecer Você olhar pra você Você entender Seu corpo Você se achar Esse mulherão Porque com certeza Você é Né E você se É isso cara Se masturbar Se olhando Você fazer uma escolha E você escolher Você mesma Tá Mais ou menos Isso que tem que fazer Eu vou agora Pra Filha 3 Espero que vocês tenham gostado Galera assim Né Não é o que todo mundo Quer ouvir Mas é isso Aqui Aqui é um período De olhe Ame a ti mesmo Quando você ama A si mesmo Você fica Mais reluzente Você consegue atrair Esse amor Que você tanto procura Vamos agora Pro último galerê Aqui Love secrets Que é o segredo Do amor Beleza É isso Cara Tinha caído Outras coisas Também aqui Mas a gente vai precisar Ver Pode ser que seja Um tabu Também Que tinha caído Ou alguém que Sei lá Tá só na sua cabeça Vamos ver O que vai cair Aqui na filha 3 Filha 3 Quando que Né Como que vai ser A próxima Ou a primeira vez Com a galera Da filha 3 Como vai ser Memento Morre Gente Que pesado Essas coisas Erotic Visions Também Ok Vamos lá Como vai ser A próxima vez Da galera Da filha 3 Com que eles Estão pensando Próxima Ou a primeira vez Temos um jantar Temos um jantar O jantar Uma mulher entediada Tinha Tinha caído 6 de ouro Ao contrário Vou manter Gente Gente Você tá perguntando Como vai ser Com seu próprio marido Ou seu próprio cara Tá mais ou menos assim Como que vai ser Como que vai ser a próxima vez Seu próprio namorado Ou algo assim Você na mão Um rei de espadas Um rei de espadas Vamos lá Gente É o seguinte Temos um rei de espadas Aqui É alguém irracional Tudo bem Que você saiu Como rainha de espadas Aqui não vai ser Tá Tem dois de copas Você tem uma completude Com essa pessoa Pode ser que você Se sinta bem Com essa pessoa Se você se sinta Aconchegante Mas não caiu muito amor Aqui não Por quê? Por causa das outras cartas Então Nossa Vai ser Uh Aquele negócio de amor Nossa Louco Que delícia Que fogo Não é não Tá normal Assim Tranquilo Muito ouros aqui Tá muito mais Ou é alguém Tipo super novo Assim Que vocês não tem Sentimento ainda Ou é alguém Que você já tá casado Sua namorada Seu namorado Você perguntou Porque assim Vai ser mais do mesmo Tá Assim No final Tem alguém aqui Que vai ficar na mão Né Temos uma Mulher se masturbando Aqui O que que acontece Teve alguma coisa Por debaixo do pano Né Sete de espadas Ao contrário Que vai vir à tona Então alguma coisa Vai ser falada Na próxima vez Que vocês Tiverem alguma espécie De relacionamento Coisa assim Cara Memento morre Significa Geralmente É quando você tem Alguma coisa Que lembra Que o ser humano Ele é finito Que existe A morte Coisas assim Então por exemplo Quando eles desenhavam Vamos falar sobre pintura Quando eles desenhavam Caveiras Nas pinturas Assim Quando você Colocava Desenhava fruta E coisas assim E colocava uma caveira Isso seria um Memento morre Mostrando que a gente Todo dia a gente vai morrer Tipo assim Um dia Todo mundo vai embora E vai morrer E coisas assim Então o que acontece Tá dizendo que Ah eu não sei explicar O que eu senti Vou te falar O que eu senti Energeticamente É que É mais do mesmo Sabe assim Vai ser mais do mesmo Você tá Porque assim Rainha de ouros É uma mulher casada Rainha de espadas Assim Eu acredito Seja a mesma pessoa Aqui Então ambos racionais Sabe assim Fazendo Nossa Mais do mesmo Então temos um Convite pra jantar Temos uma janta aqui Mas cada um Tá olhando pra um lado Tem uma mulher entediada O cara pede comida Depois Que rola O negócio Então vocês podem Até ir 27 e 27 Vai ser exatamente Assim Vai ser tedioso Você vai pra Sei lá Um motel Vai ser mais do mesmo Você vai fazer a mesma coisa Que você fazia Memento morre Tipo assim Ai mano Um dia a gente vai morrer Parece que tá vivendo As coisas etc Então tipo Vai fazer você Se questionar Qual que é o segredo Do amor né Cadê aquela sensualidade Da serpente Convencendo a Eva De fazer as coisas Tá faltando sensualidade Tá meio Mais do mesmo Então Nove de ouros Fala sobre É isso Você ser independente Temos uma mulher Independente aqui Ou você prefere Tá solteira A pessoa prefere Tá solteira Né Ai vocês vão almoçar Ou jantar juntos E ai vocês É uma rotina Eu senti que é uma rotina Vão jantar juntos Vão fazer sexo Porque já fazem mesmo Né Cada um pro seu lado Depois Pode até pedir uma comida Depois que fizeram Né Tem uma mulher Olhando pro cara Que também Uma mulher Olhando pro cara O cara nem aí Tá aqui desequilibrada É um sexo desequilibrado E alguém se sente na mão Né Tem uma mulher Olhando pro lado Um cara olhando pro outro Aqui num divã Então temos aqui Um rei de espadas Que é quem comanda Então o cara comanda Olha isso É isso É aquilo E temos uma Né Uma página de pausa Aqui que tá representada Por uma mulher Se masturbando Então assim Não há uma completude Assim Nossa Fez perfeito Tem uma completude Eu acredito que Talvez racional Talvez na cabeça Mas né A gente se sente bem Juntos Né Esse Ah é aconchegante Aqui eu acredito Que é caloroso É aconchegante Mas vai ser mais do mesmo Não vai ser nada Nossa que perfeito E lá 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 E provavelmente A mulher depois Vai ter que se maçobar Porque não vai ser Bom o suficiente Tem que fazer mais coisas Né Então vai ser Ah e aí Qual que é o segredo Do amor Né Já tá ficando Meio que tedioso Gente perdão Mas é isso que caiu aqui Eu senti muito tédio Eu olhei horas iguais Na hora que eu falei de tédio Coisas assim Se não for isso Vai ser mais do mesmo Você vai lá mais do mesmo Vai se sentir sozinho Depois Porque tem nove de ouros Alguém tá numa vibe Já solteiro Alguém já tá com o pé Na solteirice Ou não consegue se entregar Ambos são reis de espadas Né Ou seja Pode ser Vamos supor Você tá perguntando Sobre um crush aqui Também bate Ah é um crush Vai te chamar pra sair Vocês vão Né Vocês se sentem bem Vão dar risadas Etc Mas no final Você vai se sentir sozinha Você não vai se sentir amada Ou amado Coisa assim É uma pessoa que tá fria com você Tá fazendo só por causa daquilo ali Tá fazendo de maneira racional Você também Se você quer isso Beleza Se você quer mais amorzinho Coisa assim Não acredito que é essa pessoa Né Qual que seria o segredo do amor Né E depois que você fizer com essa pessoa Você vai ficar pensativo Falar Pô Será que é isso que eu quero Né Trinta Zero Três Exatamente isso Será que é isso que eu quero Será que não tá faltando mais sensualidade na minha vida Né Só tô fazendo por fazer Né Vai te dar um estalo Assim Essa próxima relação que você vai ter com essa pessoa Ou a primeira vez Né Então duas pessoas racionais Que Tem esse negócio aí Mano A falta Né Tipo Tá Vai fazer por fazer E o resto Né Porque vocês não tão olhando Não tem uma foto que tá um olhando pro outro Não tem Olha Seis de ouros É desigual aqui Então só esse Aqui parece É isso Tipo uma espécie de sadomasoquismo aqui Né O sadista é que manda no cara Assim Então mano Vem aqui Vai fazer do jeito que eu quero e tal E a mulher Sei lá Vai aceitar Temos uma submissa E um Uma pessoa que manda E coisas assim Então Acredito que seja mais do mesmo E seja desigual E no final Acabe com esse sentimento de mano Tô sozinha E coisa assim Ou talvez esteja me enganando Né Sete de espadas ao contrário Esteja me enganando Aquele é o cara da minha vida Ou dois de copas Né Possa né Vira ilusão pra você A tona E você começar a se questionar Não O que que eu gosto de verdade Né O que falta pra mim Coisa assim Gente É isso que eu vi aqui Perdão Também não tava Positivo não Mas parece que é um Ou um relacionamento Já caindo aos cacos Alguém que você já Se relaciona há muito tempo Ou um cara que Aparece de vez em quando Na sua vida Que só quer fazer Ir embora né Alguma coisa assim Então não sei Ou o crush Que só vai fazer Ir embora também Não vai Né Não achei Nossa Que fofinho Que romântico Amoroso Não é amoroso Mas se você quer isso Só quer fazer e tal Faça Beleza Mas vai ser desigual O dominante vai dominar Né Aqui vai ter essa Queda de poder aí Vamos ter um Um sub Né Uma submissa Um submisso E alguém que é ativo Né Alguém que vai pegar E vai fazer acontecer E essa pessoa É egoísta Só vai olhar pro prazer dela Por causa do nove de ouros E a O divino feminino Vai se sentir jogado Né Tipo mano Poxa E aí E o resto Né Coisas assim E eu Ninguém vai pensar em mim Né E aí parece uma progressão Da pilha dois Eu veria a pilha dois Você que tá na três Eu voltaria Veria dois Pra você entender O que que você Tem que fazer Se você Já era Já era pra esse cara Que esse cara Não Cadê esse amor Né Cadê A completude Né Cadê pensar em mim Também Né Tipo isso Beleza galera Por enquanto isso tem pra vocês Grande beijo Té